Música As composudas O baile todo São as cachorras As preparadas As composudas O baile todo Pula, sai do chão, deixa o bote do cigrão Libera a energia e vem pro meio do salão O baile está com nada, eu quero ver você dançar Tá tudo combinado e o planeta vai lindar Eu gosto